Rafa e a big love, respeito a canção viu Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Pelar tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sempre sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que um dia procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pegar tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sempre sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que o dia eu sempre sonhei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Deus deu a forma pra ti De um dia Se um dia sem me deixar Literalmente Literalmente eu vou pirar Sucesso Se um dia sem me deixar Literalmente Eu vou pirar Em direção à lua Vem me iluminar E me fazer Eu vou pirar Eu vou pirar Eu vou pirar Eu vou pirar Estrela Estrela não se esconda Eu vou pirar Estrela 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 Por favor escute o que eu vou falar Quero te amar Quero te amar Mureiro Soares Mureiro Soares Mureiro Soares Não me interessa Se ela cair de festa Bebendo uma beça Cês sabe que eu gosto Cês sabe que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cês fala Cês são amigo de quem? Não toque nesse assunto chato por favor O nome dela é proibida Onde eu tô É que acabou o namoro Não acabou amor É que acabou o namoro Não acabou amor É que acabou o namoro Não acabou amor É que acabou o namoro É que acabou o namoro Não acabou amor Não toque nesse assunto chato por favor O nome dela é proibida Onde eu tô É que acabou o namoro Não acabou amor É que acabou o namoro Não acabou amor Uou, 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 uou Uou, 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 uou Se tiver que escolher entre a vida louca e a vida com você A disputa é injusta, porque bem lá no fundo eu queria as duas Queria que você se preocupasse, mas sem te dar satisfação nenhuma Às vezes gosto de ficar na minha, mas gosto tanto de ficar na sua É bem aí que começa a duvidar Bolinha sedente, o fenômeno dos maridões Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer quentar Uma hora quer bufuca, outra hora quer te amar Tem qualquer jeito, o pau vai dourar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer quentar Uma hora quer bufuca, outra hora quer te amar Tem qualquer jeito, o pau vai dourar Se tiver que escolher Entre a vida louca e a vida com você A disputa é injusta Porque bem lá no fundo eu queria as duas Queria que você se preocupasse Mas sem te dar satisfação nenhuma Às vezes queria ficar na minha Mas gosto tanto de ficar na sua É bem aí que começa a duvidar Meu coração é pícola Uma hora quer bagunça, outra hora quer quentar Uma hora quer bufuca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pão vai dourar Meu coração é pícola Uma hora quer bagunça, outra hora quer quentar Uma hora quer bufuca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pão vai dourar Meu coração é pícola Uma hora quer bagunça, outra hora quer quentar Uma hora quer bufuca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pão vai dourar John Exo CDs, Zé Ovos CDs, Clique do Vale Jim wie dizer o pão vai dourar Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu não suporto ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu não suporto ver você partir Te juro, pois não saberei viver Te joelho, fico alto aos pés Mas vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, você que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Esfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Esfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu não suporto ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho, fico alto aos pés Mas vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, você que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Esfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Esfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Eu te ederim Legenda Adriana Zanotto 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 Todo mundo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto